Eu te quis uma filha de princesa Pérez e a pinça dores de rio Põe para esse barraco E dá uma guarda e valora Laura, 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 sua trouxa Pega seus bagulhos e faça por fora daqui Faz tempo que eu te falo Se eu não serve pra mim Laura, 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 sua trouxa Arruma outra rola pra ser divertido Todo covarde que se espreza Sabe a hora de fugir Fala, Laura, Laura Você quis uma filha de princesa Pérez e a pinça dores de rio Pérez e a pinça dores de rio Eu vou parar nesse barraco Em sacarei Laura, 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 sua trouxa Arruma outra rola pra ser divertido Todo covarde que surpresa, cabe a hora de curtir Laura, Laura, Laura Vai, Laura Laura, sua coxa Vai, Laura, 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 Laura Status Quo É mais ou menos, mais ou menos, o A, status quo elevado mesmo Mas o, combina, é não, combina o status quo, o manotona, você quer dizer, é o sol grave É a harmonia, é a harmonia Não, a harmonia é, é Laura, 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 Laura Laura, 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 Laura Mas o status quo é mais pela concepção, o que você acha, Rick, do ar, né? O shampoo, o ar, eu tô falando status quo Cara, o Rick é bom Lembra, eu sei que você sabe o que eu tô falando Tire a mão do celular, para, esquece Seu casamento já era Você já te falou Não adianta mais fazer a respiração com o bocabocco O cadáver tá... Não, eu acho que... Você falou mais status quo Pode ser É que eu acho o seguinte É, não, o ar, eu acho que tem a ver Repetição a tônica Mas é tudo que o cara...